Galera, eu trollei meu amigo, só que tudo que vai e volta, e hoje eu fui trollado, e aconteceu algo irreversível com minha conta nessa trollagem. Quer saber o que é? Então assiste até o final pra não perder nenhum detalhe. Bom, eu sou FBR e eu estou aqui novamente com mais um vídeo, e o canal chegou aos 121 mil inscritos. Muito obrigado a todos que ajudaram a gente a bater essa meta. Agora vamos na busca dos 250k pra gente pegar os poderes de ADM do Hip Indra. No último vídeo, nós pegamos a última raça V4 da nossa lista. Se você não viu, dá uma passada lá que tá bem legal, foi a raça V4 que todos consideram a mais difícil. Então, se você quiser ver como que eu passei pra pegar essa V4, dá uma passada lá que tá muito bom. E bom, vocês sabem que eu entrei na conta do Plik e dei uma trolladinha nele, né? E hoje, ele deu o troco, galera. Vamos ver o que ele fez com a minha conta, mas antes disso, como prometido no vídeo do Plik, eu disse que ia sortear alguém que comentasse no vídeo dele pra receber uma Doug. E vamos sortear aqui a pessoa e entregar a Doug. E galera, estou aqui, ó, no vídeo do Plik, né? Que eu tinha falado pra vocês no último vídeo dele, quando eu tinha postado o vídeo é esse daqui. Comprei as melhores frutas com Robux no King e Legacy. Vamos já deixar o likezão aqui, né? Recomendo vocês se inscreverem e ativar o sininho lá também no canal do Plik. E aqui no meu canal também, né, galera? Pra não perder nenhum vídeo. Vamos deixar um comentário aqui, ó. Vai que eu ganho, né? Probei o Adougue. Beleza. Comentar. Agora já estamos aqui com 2957 comentários. Eu achei esse site aqui, ó, seletor de comentários do YouTube. Ele seleciona automaticamente pra gente. Vamos pegar o link aqui do vídeo do Plik. Vamos colar aqui. Galera, antes de eu selecionar o ganhador aqui, automaticamente, ó, tá um ganhador aqui. Deixa eu falar pra vocês. Muita gente comentou que não gostou de eu ter pego a fruta sem falar com o Plik. Galera, deixa eu explicar pra vocês. Eu conheço o Plik antes mesmo de eu ter esse canal. A gente se conhece há muito tempo. É mais de dois anos, se eu não me engano. Mais de três anos. Então, a gente tem intimidade pra fazer esse tipo de coisa. Ele é meu amigo. E depois que eu gravei o vídeo, eu ainda perguntei pra ele se ia fazer falta pra ele aquela Adougue. E se fizesse falta, eu devolveria. Então, não tem por que vocês ficarem bolados com isso. Porque é algo de amigo. Ele é meu amigo. Depois ele entrou na minha conta. E ele me trollou. E vocês vão ver aí nesse vídeo. Então, não precisem ficar bolados com isso. Tá tranquilo, galera. Vamos lá selecionar o ganhador aqui agora. E, e, e? Quem será? Quem será? Tá demorando um pouquinho. E, e, e? Henry. Peguei sua Adougue. O Henry. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou selecionar ele aqui. Henry. Por favor, Henry. Comenta aqui nesse vídeo aqui agora. Eu vou pegar e vou te mandar Adougue. Então, comenta o seu nick, maninho. Comenta o seu nick que você não botou aqui. Mas você comentou certo. Você comentou, peguei sua Adougue. Comenta aqui seu nick nesse vídeo, né? Seu nome no Roblox. Pra eu pegar e te entregar, né? A sua Adougue. Tá bom, Henry? Então, comenta aqui, galera. Se vocês verem o comentário dele. Deixa aí o likezão no comentário dele. Pra eu pegar e ver ele logo. Pra entregar a fruta, né? Gabe79. Já voltei a deixar salvo aqui. Vou salvar aqui. Então, beleza, galera. Vamos lá pro vídeo. Agora sim, é só ele deixar o nickzinho dele aqui embaixo. Pra eu pegar e mandar Adougue pra ele, galera. Agora vamos lá ver como que é a nossa conta está. E, beleza, galera. Já estou aqui no jogo, né? Ó, meu nome está Fanzão Duplique, né? Ele mudou aqui. Fanzão Duplique. Aí, né? Aqui os status ele tinha alterado também. Ele colocou tudo em espada, arma e blocos fruta. Aqui estava zerado. Eu tive que trocar. É... O estilo de luta ele tinha colocado o Black Lag. A fruta, aquilo. A arma, o Styling. E esse daqui eu deixei porque era esse aqui mesmo que ele tinha colocado. E é o que eu uso também na Smoke, né? E, bom, de ruim. De ruim mesmo. A única coisa que ele fez foi isso aqui, ó. Fanzão Duplique. Que nem é tão ruim. É só... É só o nome, né? Uma semana eu posso trocar. De resto, ele não fez nada. Então, aqui, ó. Só foi coisa boa. O que ele fez pra mim? Ele me deu... Deixa eu ver aqui. Na loja... Ah, cadê? Ele me deu uma Magma. Me deu também uma Portal. E a Buda eu já tinha. Então, agora, galera. A gente já tem as três frutas que eu considero o principal aqui. Pra gente farmar no Blocks Fruits, né? Primeiro, vamos pela ordem. A Magma a gente usa pra derrotar a Cia Beast. Hoje a gente vai testar se ela realmente é tão boa. Na verdade, eu já testei uma vez. Só que foi com muita gente. Agora eu quero testar sozinho. E depois a gente vai testar a Buda. Fazendo umas raidzinhas. Porque eu estou aqui com dois mil, galera. Dois mil fragmentos. Cadê meus cem mil fragmentos, galera? Eu vou fazer algumas raids aqui com o Bial de Buda. E a Portal é a Portal, galera. Aqui, ó. Locomoção. A gente vai pra onde a gente quiser. Cadê aqui? Eu vou lá pro Porto. Pronto. Cheguei no Porto. Aí, se spawnar uma fruta, a gente caça com ela. Então, eu vou esperar aqui também spawnar uma fruta aqui no servidor. Pra gente caçar com a Portal. E a gente vai utilizar as três frutas aqui, né, galera? As três principais pra mim. Que é a Portal, Magma e a Buda. As três mais úteis aí pro que a gente gosta de fazer aqui, né? Que é farmar se a Beast. Se locomover caçando fruta. E farmar itens com a Buda, né? E dinheiro. Eu não estou contando o PVP, né, galera? Porque PVP, se você quiser mesmo, você pode jogar PVP até sem fruta, né? É só botar um ponto em espada e usar o estilo de luta. E a Soul Guitar e já era. Você estoura com a Soul Guitar, usa sua espada e estilo de luta aí. Tem vários combos que são hit kill com as duas espadas, né? Com a espada e com o estilo de luta. E já era. Beleza. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é equipar a Buda. Que a gente vai fazer umas raids aqui com o Biel. E deixa eu ver aqui. Eu vou equipar 600, 600, 600. A Mini Oru ainda está em 500. A Saber está em 600. E o Tridente também em 600. Dessas aqui, há só a Mini Oru que está em 500, né? Dessas rosas aqui, daqui para cima. Então eu equipei ela que eu vou fazer as raids com ela. Se bem que raid não dá maestria, né, galera? Vamos fazer aqui mesmo com a... Vamos fazer aqui com a Dual Katana. Que a Dual Katana vai ajudar a gente a terminar a raid mais rápido. E eu sei que a raid dá maestria. Só que para essa maestria aqui, os NPCs da raid dão bem pouca maestria. Então é melhor a gente fazer com o que a gente já tem. E depois tirar um dia para fazer as maestrias certinho, né? Bom, eu estou usando esse estilo aqui. Porque meu mouse está ruim, como vocês sabem, ó. Eu seguro o botão direito e ele fica soltando. Ó, isso daqui eu estou segurando sem ficar soltando. E ele, ó, soltou. Não quer mais agarrar. Aí eu tenho que soltar e clicar de novo. Mesmo assim ele solta, vai soltando. Por isso que eu também não estou conseguindo tirar uns PVPs. Para a galera que gosta de PVP. Não estou conseguindo tirar PVP por enquanto. Eu vou encomendar, talvez hoje ou amanhã, um outro mouse. Aí sim eu vou conseguir tirar os PVPs, né? Em breve, galera, muita coisa vai mudar no canal. Porque eu quero aí pegar um microfone novo e um mouse novo. Então, microfone para não ficar pipocando. Que eu já vi que ficou um vídeo ou outro aí e ficou com áudio pipocando. E eu não gosto disso, né? Fica ruim. Tem gente que não se incomoda, mas eu me incomodo. Eu mesmo assisto meus vídeos, né? Antes de enviar. E me incomoda um pouco isso, né? Mas beleza, chega de enrolação. Vamos lá fazer as raids. Eu acabei percebendo, galera, que eu esqueci de gerar uma fruta. Vamos gerar uma fruta aqui para a gente... Já dá o tempo, né? Vai que dá para a gente gerar de novo. Estou com 61 milhões aqui, 600 mil. Vamos gerar aqui. E veio uma... Ó, uma smoke. Deixa eu armazenar. Beleza. O plique... Ah, isso também aqui. Eu esqueci de falar para vocês. O plique deu para a gente mais slot de fruta. Eu estava com 3, agora eu tenho 5, galera. E bom, essas outras frutas aqui, eu ganhei a Portal e a Magma do plique. Só que essas outras frutas aqui, galera, eu quero pegar tudo por trocas, né? Eu vou fazer uma série de trocas aí pegando essas frutas aqui. Essas duas aqui eu ganhei de inscritos também. Eu não sei quando foi, mas eu ganhei de inscritos, que é a Giro e aquilo. Então, a total agora a gente tem 5 frutas permanentes. A Giro, a Kilo, a Buda, a Portal e a Magma, né, galera? Beleza. Vamos lá para as raids. E bom, já estou em uma raid aqui com o Bial, que raid que ele colocou? Acho que é da sombra essa daqui. E o negócio que eu tenho que fazer aqui, ó, é adicionar pontos na espada. Beleza. Nossa, ainda falta ponto. Beleza. Deixa eu ativar o haki. Ponto na espada, vamos adicionar. E beleza, agora sim. Só a gente terminar aqui. E bom, usando a Buda do melhor jeito possível, né? Fazendo raid para ganhar uns fragmentinhos. Essa primeira ilha aqui é tranquilinha. E beleza. É raid de quê? Eu não lembro que raid é essa. É da escuridão? Acho que é. E beleza, galera. Já estamos aqui quase finalizando a segunda ilha. Só bora. Não sei, parece que eu não estou dando... Ah, estou sim. Eu ia falar. Parece que eu não estou dando tanto dano. Aí eu olhei ali e estava em 48 mil já. Beleza, foi. E raid é essa daqui? Eu não sei. Beleza. Terceira raid. Terceira raid não. Terceira ilha agora. Ué, por que eu não estou... Ah, eu estou tentando usar o C na espada. Vê se pode. Mais uma raid finalizada. Mais uma ilha. Nossa, por que eu estou com um negócio de raid na cabeça? Tá, beleza. Agora vamos aqui para essa quarta ilha, né? É isso aqui. É a da escuridão mesmo. Lembrei que agora os NPCs também estão usando muita fruta da escuridão. Só pode ser essa, né? A única que eu lembro. Cadê o boss? Cadê o boss? Biotra já virou V4. Não vou virar V4 tão cedo. Ah, e eu estou de Sharkman também. Não estou de Rabbit. Porque eu troquei. E eu aproveitei e deixei. Porque a gente vai tentar farmar um enceabista com a Magman. Então é bem melhor estar com a Sharkman. Para não tomar dano na água. E foi. Oxe, mas foi rápido demais isso aqui. O Biotra de V4 ele acaba com os bichos. Ele fica no chão. O chefão. A anja é demais. Verdade. Mô, aqui mais uma. Bom, só vou botar o finalzinho das raids aqui para vocês. Porque nem a raid vocês já sabem como é que é. É só a mesma coisa de sempre. Aqui galera, como é que o Biotra faz? Ele ativa o V4 e só fica parado aqui e a gente vai batendo. Eu já vou virar V4 também. Aí eu vou conseguir bater também. Deixa eu ver se ele chegou no máximo. Acho que ele já chegou no máximo já. Posso transformar ou não? Agora eu posso. Aí é só usar o Soul Gator aqui. Transforma. E já era. Nossa, muito rápido. Vamos de novo. Aproveitar. Não sei se ele tem mais fruta. Tem mais fruta. Vamos aproveitar. Já vou chegar lá de V4 já galera. Nunca está a ter uma fábrica de V4. Uma fábrica não. Uma raid. Ele aparece aí galera. Não deixa a nossa V4 acabar não. Aí, próxima ilha. Bora, 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 bora. Para não perder o V4. Já entra aqui batendo já. Opa galera. É, minha V4 vai acabar. Mas tá bom. Deu para ver como é que é né. Não dá para segurar uma V4 nessa raid não. Ela vem bem pouquinho o NPC do início. Aí não dá para segurar. Beleza. Chegou a Ilha 2 e minha V4 acabou. Beleza. Mais uma raid para a conta. Não sei se ele vai querer fazer mais. Mas eu já estou aqui em cima já só esperando. E já vamos já. Que já já a gente vira V4 já hein. Se a barra não descer tão rápido. Eita, vai descer muito rápido. E só bora. E. Mais uma raidzinha concluída. Deixa eu ver se ele vai querer fazer mais. E só bora. Eita, é farm de fragmento automático. E mais uma raidzinha completa aqui né galera. Pô, só bora. E tá continuando. Só bora. Aí finalizamos mais uma. Deixa eu ver quantas. Ó. 8 mil fragmentos já. Beleza. Tá indo. Tá indo. Beleza galera. Terminamos aqui de fazer as raids né. Estou com 9 mil de fragmentos. Eu falei para ele. Aí. Eu não aguento mais fazer raid. A gente fez. Eu acho que foi. Não foi muito não na verdade. Foram 7 raids. Mas é muito chato galera. É sempre a mesma coisa. Mas é como ele falou aqui ó. Fragmento e dinheiro de graça. Realmente. Mas. Eu acho ainda melhor farmar. Se você quiser fragmento só. Aí você faz raid. Mas se você quiser só para jogar. Espera um tempinho. Faz aqui no Hip Indra. Se você não tiver Minion Neuru. Tem a chance de ganhar Minion Neuru. É. Faz. Derrotando-se a Beast. Que também ganha muito. Tem Elite Boys. Essas coisas que dão fragmento ao longo do tempo. Só que não é muito né. Se você quiser rápido mesmo. Aí você faz raid. O que ele tá falando aqui. Até ele falando que é quase 400 por fruta. Tem que servir de alguma coisa. É verdade. Você gasta 400 mil e meio uma quilo. Tem que gastar com alguma coisa. Vamos aqui agora. Que eu quero testar a Magma né. Então eu vou pegar o Cisne aqui. Para a gente caçar a Sea Beast. Que agora sim né. Vai começar a nossa caça. Deixa eu até aqui ó. Ir na loja. Vamos equipar a Magma. Cadê ela? Cadê ela? Equipar a Magma. Confirmar. Ai. Uma coisa que eu vou ter que fazer galera. Hum. Vou ter que voltar lá. Espero que o Sea Beast não spawne aqui agora. Porque eu vou ter que ir lá botar meus pontos em fruta. Exatamente. Ponto em fruta. Então. Vamos lá. Já vamos gastar esses fragmentos aqui que eu peguei. Com o Blockster né. Para dar refound. Beleza. Já voltamos para 6 mil. E vamos colocar aqui ó. Botar 3, 3, 3. Soco, defesa e bloco de fruta. Beleza. Agora vamos lá atrás do Sea Beast né galera. Espero que venha logo 3 de uma vez. Que eu estou doido para derrotar o Sea Beast logo. Então só bora. Galera. Eu estava aqui né. Caçando o Sea. E olha o que apareceu aqui na frente. Uma Mireia de Island né galera. Então vamos ver se a gente acha aqui o vendedor de fruta. É só para ver o que que tem aqui né. Que eu não vou comprar porque ainda faltou testar a Portal. Mas é bom já para a gente ver só o que que tem aqui. É bom que a gente forma um fragmento também. Ah é verdade. Eu estou precisando de fragmentos. Então. Esse é o momento de eu pegar uns baúzinhos de fragmentos. O problema é que escureceu agora galera. Oh. Um aqui. 126. Não tem que vir 200. Escureceu agora. E... Nossa eu acho muito ruim de enxergar no escuro aqui nessa Mireia de Island. Mas beleza vamos tentar achar aqui o vendedor. Caso eu não ache é bom que eu vou farmando pelo menos os baús. Então beleza. É galera. Nossa na hora que eu ia falar não encontrei. Eu encontrei ele. Nossa mas foi muito caramba. Foi muito na sorte. Caçando os backfruits pelo mundo beleza. Vamos ver o que que tem de bom aqui galera. Nossa aqui para o final não tem nada. Nossa mas esse vendedor aqui vem muito ruim. Meu Deus. A melhor fruta que ele tem é a fruta da areia galera. Nossa esse aqui está muito ruim. Ainda bem que eu não estava procurando ele para pegar realmente uma fruta hein. E se não. Caramba. Beleza. Já peguei um monte de baú aqui né. Os que mais interessavam para mim é os de fragmentos. Só que eu acho que não tem mais. Mas eu subi aí quase 1500 de fragmentos. Tá bom. Deixa eu ver o que o Biel está falando aqui. Pegou a spin. Fez a rádio pirata e eu não fui lá porque eu estava na Mireia aqui. E ele pegou a spin. Beleza. Vamos sair daqui dessa ilha. Voltar para nosso barco. E caçar os sea beasts. Olha o nosso barquinho aqui. Beleza. Vamos atrás dos sea beasts agora né galera. Bom galera. Apareceu aqui uma raid de barcos né. Vamos destruir eles. Aproveitar. Porque senão a gente fica sem barco né. E é bom que a gente pega uns fragmentos também. Olha já foram dois. Falta só esse aqui. E a magma ela é muito boa para derrotar esses bichos. Esses bichos não. Esses barcos. Beleza. Usar o F também. Nossa eu errei. Tem uns ataques que não pegam. Olha tipo esse daqui. O Z. O Z pega. O V. Olha o V pega. Não dá tanto dano assim não. Eu vou usar aqui logo. Senão eu vou ficar sem barco. E foi. Ainda ganhamos uma fruta. Uma fruta do giro. Como a gente está com mais slots né. Que o play que colocou. A gente guarda ela. E vamos continuar aqui atrás. Dos nossos sea beasts. Estamos com 360 só de vida no barco. Tem que tomar cuidado. Mas se eu não me engano. O sea beast não desespauna. Se eu continuar aqui perto né. Então não tem problema. Só que se aparecer outra raid de barco. Aí já era. Aí acabou para a gente. Beleza. Vamos continuar aqui na busca. O que eu temia aconteceu. Eu explodou outra raid aqui de barco. E ela com certeza vai destruir nosso barco né galera. Ai meu Deus. Aí ó. Destruiu. É. Vamos voltar lá e pegar outro. Opa. Spawnou um sea beast aqui. Finalmente. E vamos ver aqui né. Galera. Opa. Esqueci de ativar o hack. Vocês perceberam se o sea beast está mais difícil de spawnar ultimamente. Para mim parece que está um pouco mais difícil. Beleza. Aqui ó. Enquanto a magma vai dando dano. A gente vai. Usando aqui o nosso karate. Vou dar dano nele também. Dá também. Tudo aqui dá dano nesse cara. Ó. Toma. Tomou o voo de novo. Nossa. Passou direto. Ativou o hack. Tomou o V de novo. Cadê o Vzão? Cadê o Vzão? Cadê o Vzão? Ué. Ah. Eu estou apertando C. Por isso. Nunca vai ir. Aí ó. Já usa o karate tubarão já. Para a gente dar aquele dano. Toma. Vai tomar o V4 também. Porque você vai tomar aqui a soguita. Vai tomar o X aqui da CDK. Vai tomar o X. Não. O X é agora né. Na verdade. Eu cometi um equivoco. Beleza. Ele já vai voltar tomando o V já ó. Só porque aqui sumi. E beleza. Ganhamos aqui um dinheirinho. Mais um nível. Drupamos o chapéu do Chopper. Beleza. Vamos para 62 milhões já. 162 milhões na verdade. Vamos continuar caçando aqui. Até chegar pelo menos mais um ou dois aqui. Se é bicho. Para a gente armar mais um dinheirinho né galera. A gente está de magma. Agora é só felicidade. Opa. Spawnou dois aqui se é bicho. Bom demais. Vamos dar ataque nos dois galera. Deixa eu ver aqui ó. Dar ataque aqui nos dois. Para eu não perder os dois né. Vai pegar naquele lá. Pegou. Beleza. Tranquilo. Eu vou vir aqui no meio. Vou usar a sua guita para pegar neles. Tá. Tranquilo. Agora sucesso. Uso o V da magma. Se eles deixarem usar o V da magma. Seria bom. Tá. Eu vou fazer. Vou dar dano nesse aqui também. Só para não perder ele. Foi. Que isso. Que isso galera. Calma aí. Calma aí. Que isso. Deixa eu ver. Nossa eu vou morrer. Sério que eu vou morrer para dois. Se é bicho. Ah não. Tem habilidade aqui. Isso. Estou dando mole galera. Tem habilidade aqui. Beleza. Uso o C. Uso o V aqui. Tá. Usa até a sua guita também. Vou usar naquele lá agora esse aqui. Só para dar um daninho. Não perder ele. Tá. Usa o V aqui. Esse aqui não morre não. Ah morreu. Beleza. Agora é a vez de você meu amigo. É sua vez. Ficou sozinho e se escondeu? Não. Não pode. Não pode. Chegou sua vez aqui de brilhar. Toma. Tudo que você tem direito aqui. Toma a sua guita. Toma aqui a CDK também. Você tomar um daninho a mais. Toma essa daqui. Cadê? Toma o V também. O V é bom. Dá um daninho bom né. E tudo que tem direito. É o F também vai. E foi. Derrotamos. Ganhamos 400 mil. Bom demais. Nossos fragmentos subiram para 8 mil. Opa. Maravilha. E pegamos mais dois Cia Beasts aí. Volta. Ah eu vou tentar pegar só mais um galera. Vou tentar só mais umzinho para a gente ir para 163 milhões né. Aproveitar. Nossa eu sentei na coisa errada. Nunca queria andar o barco. Beleza. Quando vim mais um. Eu volto. Galera. Acabou de aparecer outro Cia Beast logo em seguida. A minha V4 nem acabou. E eu vou aproveitar galera. Vamos aproveitar. E pelo menos assim. A gente aproveita a V4 aqui. Ao máximo. É assim. Se eles deixarem eu fazer alguma coisa né. Tá. Vai tomar aqui logo. Vamos ver logo. Beleza. Vou derrotar logo um aqui primeiro. Para a gente ficar tranquilo contra dois. Usar essa habilidade. Nossa. Eles não deixam eu fazer nada. Ih o V hein. Não deu não. Eles cancelaram o meu V. Tá. Falta bem pouco para esse aqui morrer eu acho. Aí morreu. Ah agora é só vocês dois. Não adianta me derrubar na água também não. Que eu estou de Shark Man. Eu estou com o kit apelação coitados. Eu vou aqui também ó. Eu vou apelar mais ainda. Ih ó. Agora eu quero ver. Espera. Muda para cá. Equipar itens. Espada. Ué. Não entendi. Ah tá. Aqui ó. Equipar. Beleza. E agora o que vocês vão fazer? Eu vou vir aqui. Aqui é isso. Aí toma esse e esse. Mais esses ataques aqui. Esse. Esse. E aí. E aí. Seja bicho. O que aconteceu com a sua vida? Tá descendo um pouquinho não tá? Parece que tá descendo um pouquinho. Ixi. Correu. Aí ele correu galera. Também né. Magma. V4. Saber. Ó. Já vai chegar tomando o da Saber. Aí toma esse. Vai tomar o V também. Cadê o V? Cadê o V? Toma ver. Ah é o kit apelação aqui contra a Sabist. Pronto. Beleza. Churrasquinho de Sabist. E o verde a gente subir para 63 milhões. 163 milhões. Subindo para 164. Tá ótimo. Beleza. Testamos aqui a nossa magma né. Graças ao clique. Nós conseguimos agora obliterar os Sabists. E agora eu vou esperar aqui a fruta spawnar. Pra gente spawnar a frutinha aí. E né. Ver que fruta que vai vir aqui com a nossa portal. Então deixa eu spawnar aqui e eu já volto. Beleza galera. Já spawnou aqui a nossa fruta. Deixa eu vir aqui ó. Na loja. Abrir ela. Vamos pegar a portal. Cadê? Portal. Equipa. Beleza. Elas e a fruta está pra trás. Bom. Geralmente quando spawnar pra trás. Nunca é aqui na Great Street né galera. É sempre pra ali. Pro mar de guloseimas. Então eu vou logo pra lá. Eu chuto. Terra do chocolate. Tô bom no chute hein. Pode falar. Eu tô bom no chute. 15 metros já cheguei já. Cadê? Vamos ver. É pra cá? É nessa árvore aqui. Não é que fica? Ou não? Não. Errei o lugar. Então é aqui dentro? É aqui dentro. Ah mentira. Viu que? Fruta do espinho. Ah não foi bom não. Não foi nem um pouco bom na verdade. Bom. Beleza né. Farmamos aí uma fruta do espinho com a portal. Eu não vou esperar porque vai demorar demais galera. Mas o que que eu vou esperar aqui? Eu vou esperar mais 15 minutinhos. Porque vai vir a raia de pirata e a gente farmar outra fruta. E ver se vem fruta boa né. Aproveitar que a gente tá podendo guardar qualquer fruta que vem. Eu já vou lá também na mansão pra gerar mais uma fruta. E vamos descer aqui do nosso 164 milhões. Mas não tem problema né. Bom que é mais uma frutinha pra gente. E agora galera vai vir uma fruta boa aqui. Eu tô sentindo que vai vir uma fruta boa. Que ela não vem boa de raridade vai ser uma boa pra pvp. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Não é uma boa pra raridade nem boa pra pvp nem boa pra nada. Joga aqui no chão aqui e já era. É scrolling. Nessa parte aqui eu vou fazer uma paradinha aqui com a fruta. Beleza. Já apareceu a raidzinha aqui né. E bom. O que eu vou fazer? Vou mudar. Eu sempre esqueço. Beleza. Eu vou aqui mudar. Pra Buda. Pra Buda. Que a gente pode alternar. Isso é muito bom. E eu quase morri aqui agora. Ativo o hacke. Beleza. Vamos batendo aqui. Calma aí galera. Calma aí. Calma aí galera. Que isso? Vocês estão muito, muito nervosos. Que isso? Tiraram quase minha vida inteira. Não. Não pode. Não pode fazer isso. Nossa. Que sorte. Nós ganhamos uma Rumble. É isso? É. Minha mão bugou. Toda vez que eu uso a Buda buga. Nós ganhamos uma Rumble. Bom demais. Nossa. Que raid boa. Cadê? Aqui ó. Tesouro. Nossa. Tira de boa sorte agora. Agora temos três Rumbles. Nossa. Foi boa. Foi boa. Bom demais. Bom demais. Ó o Plik deu sorte pra gente. Nossa senhora. Muito bom. Muito bom mesmo. Então é isso galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você assistiu até aqui. Comenta. Fãzão do Plik. Pra eu saber que você assistiu até o final. E se gostou do conteúdo. Se inscreva no canal. E deixe seu like se puder. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau.